Para quem vive na cidade, ter uma conexão um pouco maior com a natureza pode trazer excelentes benefícios, principalmente para a mente. E uma ótima forma de se conectar um pouco mais com a vida do campo é enfeitar o ambiente com os terrários. E hoje eu vim conhecer a Mônica Alves, que é paisagista e vendia mudas de plantas. Mas durante a pandemia, ela resolveu investir na confecção de terrários. Eu precisei buscar a inovação do mercado, que o mercado vai e a gente tem que se aprimorar, buscar novidades. E aí eu conheci a técnica dos terrários, fiz um curso e estou vendendo terrários. Mônica, conta para a gente então o que são terrários? Certo. Terrários são um mini ecossistema em vidros fechados. A gente vai fazer o terrário, vai plantar ele aqui com plantas de sombra, plantas que gostam de umidade. E as plantas aqui dentro, quando a gente fechar, elas vão fazer as trocas gasosas, fazer a fotossíntese. Com isso, forma-se um equilíbrio perfeito. Vai simular uma floresta dentro. Por isso que o terrário é fechado. Por que é tão interessante a gente ter dentro de casa um terrário? Essa é uma pergunta. Porque são pequenos, apesar de que tem terrários grandes, mas você minimiza o espaço da sua casa. Você pode colocar em qualquer canto, numa mesa, numa estante. Como que a gente cuida de um terrário? É difícil cuidar para o pessoal de casa? Ah, eu quero adquirir um terrário, que às vezes a pessoa não gosta de planta, não sabe como cuidar. Mas os terrários, eles são fáceis de manter? Esse é o segundo benefício dos terrários. Por quê? Quando a gente faz ele, a gente rega a primeira vez. E tem terrários que você demora de dois, três, até dez anos. Tem um terrário, que eu acho que é o mais antigo, ele tem doze anos. Depois de doze anos que ele foi feito, abriram para fazer a primeira rega. Então, ele é autossustentável. Quando a gente monta ele, a gente rega, faz a primeira rega. E aí deixa ele alguns dias em observação, para ver se não tem muita água. E você vai colocar num cantinho na sua casa, na sombra. Pode ser numa área, mas num local que não pegue sol. Porque como é vidro, o sol vai bater aqui direto, vai formar uma estufa e vai matar as plantas. Ah, e para ser considerado terrário, precisa ser fechado. E com espécies de plantas adequadas. Suculenta não pode, cacto não pode. Porque ele é úmido, ele vai ficar úmido, ele não vai ficar molhado. Por isso o equilíbrio dele. Então tem que ser plantas de sombra, né? E plantas que gostam de umidade. A paisagista conta que fazer terrários é uma excelente forma de relaxamento na rotina urbana. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque é uma terapia. E cada cenário, a gente trabalha com cenários imitando florestas, imitando cenários mesmo. Praias. Então é uma super terapia. Quem quiser ter uma terapia gostosa e ganhar dinheiro, com certeza terrário. Todo mês eu estou numa feirinha, outra. Hoje eu vivo exclusivamente do terrário. Eu vejo que tem alguns elementos, né? As pessoas podem colocar sentimento dentro dos terrários, algo que elas gostam. Como é que é isso? Com certeza. Essa questão da gente trabalhar com paisagens, eu também tenho esse trabalho de... Se você tem uma foto, você foi numa praia, você tem uma paisagem, a gente tenta replicar essa paisagem dentro do terrário. O papo está bom, mas agora eu quero ver a Mônica colocando a mão na massa. Ou melhor, na terra. E a Mônica gosta mesmo é de criar. Você já sabe o que você vai fazer aí? Já tem ideia? Não. Você vai criando no momento? É sempre no momento. Eu nunca planejo nada. Que legal. A não ser quando eu vou fazer algum cenário já pré-programado. Aos poucos, o vidro começa a dar lugar a uma verdadeira obra de arte, rico em detalhes. Um processo que dura em média de 15 minutos. Ficou lindo, né? A gente vai finalizar agora com a rega, né? E que é de fundamental importância. Porque se você molhar muito, ele vai encharcar e vai morrer. Mônica, que sensação maravilhosa. Parece que eu estava ali dentro do terrário. É realmente essa sensação que você quer mostrar para as pessoas? Isso. É essa sensação que a gente procura quando a pessoa adquire um terrário, que ela se sinta parte dessa paisagem, né? E como e onde te encontrar? Certo. O meu Instagram é garden.m.m. Meu telefone é 699479805. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!